Olá pessoal do canal Viver Orquídeas Ideias, estou chegando em casa, o vídeo não está legal, mas dá para ver como é linda esta planta. Eu mostrei os botões, se você me acompanha já no Facebook ou no Instagram, você viu os botões como eram enormes pessoal. E a flor é grande, eu estou colocando aqui a minha mão do lado, está vendo? Bem grande, é fantástica essa planta, é um híbrido criado em 1980, em 1980, em um orquidário lá do Havaí, e ela recebeu o nome de Belli Setochi Aoki. Aí saíram alguns cultivares, cultivares é quando a planta apresenta uma diferença das outras. E essa aqui é o cultivar Robin, que tem esse traço vermelho nas pétalas e sépalas, causando aí um contraste maravilhoso pessoal. Um perfume magnífico, não dá para passar pelo vídeo infelizmente, mas eu vou pedir seu like pela beleza da planta, então já deixe seu like, inscreve no canal, eu solto vídeo toda semana. Um grande abraço, até mais!